O que tá solando, filha? Por que essa nega preta da mamãe tá solando? Por quê? Fala pra mim. Eu vou cortar esse rabo fora, pode? Pode cortar o rabo fora? Não? Ah, meu Deus, tá solando. Por que tá solando? Tá bom, tá bom. Tá bom, gente, calma. Você quer o ovinho? Mamãe tá fazendo o ovinho ali pra você. Você vai comer o ovinho? Vai comer o ovo? Olha o seu ovo, ó, sendo feito. Você vai comer o ovo? Vai, filha. Vai comer o ovo? Quem vai comer o ovo? A Sofia? Solona? É? Olha, beija. Tá, mamãe vai dar. Ó, vai ficar a ponta, eu vou pôr ali pra você, papai, o ovo. Pessoal, elas estão ali esperando ansiosamente eu descascar o ovo. Tá ali esfriando um pouquinho, ficou muito quente. Tô ali esperando, ó. Não sei como é que elas sabem, mas diz elas que já tá pronta, né? Você quer o seu ovinho, filha? Você vai papar o ovinho? Vai? Tá bom, mamãe vai descascar. Pôr no seu potinho. Tá bom? Você quer o ovinho? Gente, o meu ovo, minha mãe tá descascando, você não fumasse? Olha. Você quer? Tá quente. Fala pras pessoas, eu adoro o ovo cozido. É bom, muito saudável. Pede, por favor. Fala, por favor, mãe. Quer, por favor? Quer o ovinho? Quer? Mamãe vai dar. Pera aí. Agora nós vamos cortar o ovo. E elas continuam esperando, mas tá muito quente, ó. Sai no fumaça. Deixa eu dar uma esfriada. Vai com o meu ovo. Vai. É, agora eu corto. Mamãe vai dar. Espera, tá muito quente. Tô picando. Eita cachorrinho ansioso. Você gosta muito de ovo? Olha, o pessoal adora ovo. Ficou grande esse pedaço. Pronto. Agora a mamãe vai pôr o papai. Tá. Tá. Pera aí. Sofia. E o olho. Eita, que delícia, hein? Que papai gotoso. Ovinho com ração. Vou desculpa. Eita. Vamos lá. O que é isso, Sofia? Papou tudo, Yuli? Que delícia, né? A mamãe onde está levando o pote, olha. Eita, mamãe arteira. Acabou, filha. Papou tudo. Que delícia. Alguém errotou. Yuli, papou tudo? Sofia, papou tudo? Aí uma conferirão da outra e está tudo certo. É isso aí, pessoal. Até o próximo. Inscreva-se e deixe o like.